Olá, eu sou o Marink e esse é mais um vídeo para a série Global Investor. E a China, finalmente, está reabrindo a sua economia. Quem disse isso foi Luí Vincent Gavi, fundador da Casa de Pesquisa Gavico, que eu tive o prazer de encontrar nessa manhã em um evento realizado aqui no Rio de Janeiro. Luí está em uma viagem aqui pelo Brasil, visitando alguns clientes institucionais. Tive a oportunidade de conversar com ele nessa manhã e quero compartilhar com vocês aqui alguns insights. Então vamos lá. Junto com essa narrativa de reabertura da economia chinesa, o que a gente ouve é que há uma elevada demanda reprimida de chineses que estão sendo forçados a economizar dinheiro por três anos. Eles estão ansiosos para viajar internacionalmente, eles estão ansiosos para trocar de carro, eles estão ansiosos para fazer muita coisa que não puderam fazer nesses últimos anos. Essas manifestações mais recentes, elas, de certa forma, representam um impulso para essa flexibilização da política de Covid-0. Temos também, nesse encontro, Luí também recebeu algumas perguntas mostrando um ceticismo dos investidores institucionais brasileiros, perguntando a respeito dos protestos e a respeito do potencial de hospitalizações, pois se você abre a economia de uma forma repentina, muitos chineses, naturalmente, que não têm imunidade nesse momento, vão ser infectados por Covid e você pode ter um alto potencial de hospitalização. Com relação a esses dois temas, sua resposta foi a seguinte. Manifestações, elas estão presentes com muita frequência na China. Naturalmente, a mais recente, ela envolveu essa situação de um incêndio em um determinado prédio. A mídia financeira trabalhou muito, explorou muito, essa que certamente foi uma manifestação importante, mas nada que se assemelhe ao que ocorreu em 89, naquelas imagens que até hoje estão em nossa mente, associadas ao massacre ocorrido na Praça da Paz Celestial. Com relação ao tema de hospitalizações, o que Luí nos diz é que, de uma forma mais simplista, a gente pode falar que os centros urbanos são dominados por jovens, enquanto que a população mais velha e mais vulnerável à Covid, elas estão mais situadas no campo. de forma que, mesmo que muitos chineses venham a ser infectados pelo vírus da Covid, muitos desses casos, de certa forma, não serão notificados ou serão até abafados. E o Luí também apresenta alguns argumentos em prol de, se você é um chinês mais jovem e você está com Covid, provavelmente você vai tentar se curar em casa do que ter que enfrentar um hospital. Um hospital seria uma situação mais de última instância. Dito isso, e explorando agora aqui mais o lado das consequências associadas a investimentos, eu mesmo fiz a pergunta com relação às ações chinesas, que, de certa forma, já vem subindo bastante. Quem vem acompanhando as ações da Alibaba e outras, eu menciono muito aqui na minha análise o ETF K-Web, o K-W-E-B, que é um ETF, que é mais focado em ações de empresas de tecnologia, a gente vê o K-Web, que chegou a bater 20 dólares, já se aproximando de 30 dólares. A gente vê as ações dos cassinos de Macau se valorizando muito. Mas Luí nos diz que as ações chinesas ainda podem subir bastante, pois, nos últimos três meses, o que ele mais fez foi tentar explicar para os investidores americanos que, praticamente, que levavam a ele uma preocupação de que a China não seria mais qualificada. Ela seria uninvestable. Esse tema da China não sendo mais investable, um tema que foi ventilado pelo JP Morgan e por muitos outros bancos e seus departamentos de pesquisa, vem dando muito trabalho para a Gavicon, que é uma casa de pesquisa especializada em China e que, naturalmente, defende essa tese. De forma que, caso esse otimismo de Luí Gabi se materialize, você realmente tem aí um espaço de valorização muito grande nas ações chinesas, na opinião dele. Não só nas ações chinesas, mas também em ações de mercados emergentes. Pois, o que a gente observa agora é uma situação em que o Fed já praticamente sinalizou um teto e o que a gente tende a ver nos próximos meses é uma situação em que mercados emergentes estão mais leves e mais livres para fazer um alto performance em relação ao S&P 500. Para fechar esse vídeo e trazer aqui um argumento que está no cerne da análise feita pela casa de pesquisa Gavicon, eu falo aqui um pouco da questão dos dólares. Nos Estados Unidos, eles vêm transferindo para o resto do mundo algo como 100 bilhões de dólares por mês. Esse é o déficit em conta corrente dos Estados Unidos. 100 bilhões de dólares por mês. Só que dessa vez, desses 100, 40 bilhões estão sendo direcionados para a China. E o que está sendo feito com esse dinheiro? Se no passado esse dinheiro era utilizado por empresários para adquirir imóveis em Vancouver, em Sydney e em diversos outros lugares, o que o Luiz Gavicon nos argumenta nesse momento é que esse dinheiro está meio que parado em contas, sejam elas em BVI, nas Ilhas Virgens Britânicas e em diversos outros paraísos fiscais, investido talvez em títulos de curto prazo, mas à espera de oportunidades. Mas ele, o próprio Luiz, que tem uma residência em Hong Kong e também uma residência em Vancouver, diz que o próprio mercado de Vancouver, o mercado imobiliário de Vancouver, já sente, já ressente de uma falta de investimentos por parte dos chineses. Mas não por falta de recursos, mas sim por essa tese de que os dólares hoje recebidos pelos estrangeiros, tendem, esses dólares, eles tendem a ficar mais localizados. Afinal, os bilionários globais estão um tanto traumatizados com o que ocorreu com os oligarcas russos, que viram suas fortunas confiscadas sem o devido direito a um trâmite jurídico tradicional, o que em inglês é conhecido como Rule of Law. Esse Rule of Law, que não esteve presente no caso dos russos, pode ser que não esteja presente em situações futuras envolvendo a Arábia Saudita, envolvendo a China, envolvendo o Emirado dos Árabes e diversos outros lugares em que você tem ali uma reciclagem de dólares. Sendo assim, pegando aqui todos esses argumentos de Lui Gavi, a gente tem sim agora um cenário bem mais convidativo em se tratando de mercados emergentes. E para fechar, Lui, ao falar do Brasil, é impressionante. E também é impressionante, embora não surpreendente. Ele fala do Brasil com muito mais otimismo do que nós, brasileiros, falamos a respeito do nosso país. É natural isso. Converse você com um americano e você vai ver o ceticismo daquele que reside no próprio país com relação às suas questões. Ele está mais próximo. Nós estamos aqui focados nessas notícias do dia a dia. Perguntado ao Lui sobre o fato do Brasil ter virado um país de esquerda, quando ele disse que nós, estrangeiros, sabemos que tudo isso é um ciclo. E a gente acredita que o Brasil tem regras institucionais que vão preservar o status quo. É isso. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço.